Em nossos três cursos técnicos, nós temos um público misto quando a gente pauta a questão de gênero. Então, nós temos moças e rapazes, mulheres e homens, que vêm aqui buscar também a sua capacitação, a sua profissionalização, a sua melhoria aí da qualidade. E nós percebemos um grande número de meninas, de mulheres, de moças, que vêm aí buscar essa profissionalização. Isso, com certeza, não é só aqui conosco, mas toda a sociedade onde nós mulheres temos dado alguns passos já adiante, principalmente nessa área da formação, essa busca também é constante para a vida da mulher, para essa busca, então, de melhoria também do seu conhecimento, para estar, de fato, atuando com qualidade. Nosso curso técnico de agropecuária, ele tem duração de dois anos. Os cursos, eles estão divididos também por módulos, então, a cada seis meses, o aluno, ele conclui um módulo. Isso também dá para o aluno uma possibilidade de administrar melhor o seu tempo de estudo. Se ele quer fazer um módulo num semestre, dar uma parada e voltar a fazer, ele também pode, isso facilita a vida também, principalmente de quem já está numa idade mais adulta, enfim, né? Mas a maioria dos alunos, eles optam por fazer logo na sequência os dois anos do curso. E o nosso curso, ele tenta aí abranger de uma forma bem ampliada, né? A gente divide, então, por blocos. No primeiro semestre, ele vê, então, toda a parte dos vegetais, né? No segundo momento, ele vê toda a parte, então, animal. Num terceiro momento, ele vê também toda essa questão do agronegócio, a questão do administrar também propriedades agrícolas. E, num quarto momento, isso tudo, então, se mistura, né? Onde também tem uma outra área que é um pouco mais aprofundada. E o aluno da agropecuária, ele também tem a possibilidade de fazer um estágio de 200 horas também, onde ele vai estar aprofundando esse conhecimento, vai poder pesquisar mais a partir daquele conhecimento teórico que ele adquiriu nesses dois anos. Porém, ao longo desses dois anos, ele tem tanto aulas teóricas como aulas práticas, né? Fazem parte também da nossa grade curricular, as visitas técnicas. Então, aluno é levado também para algumas fazendas da região, para a cooperativa, enfim. Para alguns parceiros aí que abrem as portas, né? Dentro do específico aí do curso da agropecuária. E quando a gente fala, então, da mecânica, que é a mecânica diesel, né? Nós temos também a oficina aqui do Internato Rural, que vem já há mais de 30 anos, né? Que atende aí toda a região, mas que é também um dos nossos laboratórios dentro da formação do mecânico. Mecânica também são dois anos, né? De cursos também, dividido por módulos. E agropecuária e mecânica, a gente tem, então, aula também à noite. Inclusive, a gente vai agora, a partir de agosto, né? Abrir mais novas turmas. Agropecuária, a gente tem de manhã, de noite. Mecânica, apenas de noite. Então, esses dois cursos, dois anos de duração. A informática, ela difere um pouquinho. Nós estamos com um ano e meio de curso, tá? E a informática, ela está, então, nos três turnos, né? A gente tem essa demanda aí para os três turnos dentro da área da informática. O aluno que estuda conosco, ele vai ter condições de criar sites, de construir redes, de preparar, então, criar programas, sistemas, né? Ele sai com uma bagagem muito boa, então, de conhecimento dentro dessa área da informática, além de ver todo o pacote office aí, de uma forma mais aprofundada, tá? Então, ele sai com uma boa bagagem dentro dessa área técnica, podendo prestar serviços aí na região, né? Dentro do mercado também, que é uma área muito procurada, inclusive, nos dias atuais. Então, vamos lá.